Rayane dos Santos, lutadora do UFC, vai fazer a segunda luta no UFC no próximo sábado contra uma indiana, não vou me arriscar aqui falar o nome dela, e aí queria começar sabendo como é que tu estás, tua segunda luta no UFC, a primeira tu acabaste perdendo, mas foi uma ótima luta, então queria saber como é que tu estás se sentindo para essa segunda luta no UFC. Eu me sinto muito bem, estou bem preparada para fazer a minha segunda luta no UFC, contra a indiana, puja tomar o nome dela, e eu me sinto muito bem, muito preparada, focada para sábado. Eu queria saber, tu estás morando nos Estados Unidos, né, tu estás fazendo todo o teu camp aí, e aí eu queria saber como é que foi esses teus treinamentos, como é que está sendo, o que mudou, né, o que tu fazias antes do UFC, para o que tu estás fazendo agora, como é que está tudo isso? Bom, a minha vida aqui nos Estados Unidos é só treino, treino, casa, come, dorme e vai de novo para o treino, então eu treinei muito, foram mais de 13 semanas treinando para esse campus, Me preparei demais, muito mesmo, minha trocação com o professor Leste e o coach Bob, eles me ajudaram muito, o meu esposo também, o meu pai, eles trabalharam muito esse campus, é isso, a gente trabalhou muito. É interessante tu falar isso, porque eu estava vendo a estreia dela, né, puja tomar, falei certinho, né, é a primeira luta dela no UFC, e ela tem uma trocação muito forte, né, elas são oito vitórias que ela tem, e assim, 70% é por nocaute, Então, eu queria saber como é que tu estás pensando essa luta, assim, na tua estratégia, porque eu sei que tu és muito boa de jiu-jitsu, né, a tua base é jiu-jitsu, e eu queria saber, assim, o que que tu estás pensando em adotar, qual é a postura? Tu vai investir na trocação ou ir para uma área, digamos assim, mais segura, que é a tua base no jiu-jitsu? É, assim, eu vou, tipo, analisar no começo, né, eu vou para a trocação, porque minha trocação é boa também, mas, assim, se eu tiver a oportunidade de levar para o chão, aonde é minha área, assim, eu irei fazer, sim, com certeza. Eu analisei muito ela, ela é canhota, e eu luto bem com canhota, eu me movo bastante, muito bem com canhota, então, acredito que vai ser uma boa luta para mim. A tua última luta contra a Thalita foi uma luta, assim, bem parelha, né, inclusive foi uma decisão dividida, assim, que muita gente viu a tua vitória, e eu queria saber, assim, como que tu analisa aquela tua primeira luta no UFC, assim, os pontos positivos que tu tiraste de lá, e, assim, tu ficaste frustrada com o resultado, como é que foi isso para ti? Porque acabou que muita gente, né, te deu a vitória, porque realmente, enfim, foi muito, muito parelho ali, a luta. Eu achei que eu ganhei essa luta, eu acho que os juízes foram muito, eu não sei o que eles viram da parte dela, porque ela saiu com a cara toda arrebentada, ela ficou muito machucada, eu não saí com nada, ela saí muito machucada, e ela que ganhou, assim, eu não entendi, mas eu não fiquei constrangida, não, que eu... eu sei que eu lutei muito bem, eu sei que eu ganhei essa luta, então e foi isso eu não tenho assim muito o que falar que os juízes escolheram ela então, foi uma análise deles, né, só que no meio das pessoas que me treinaram meus amigos, até pessoas de fora falaram, ai, tu ganhou a luta te roubaram aí eu falei, é, vamos pra próxima agora a gente não tem nada mais que fazer sim, e assim com base, não sei se isso aconteceu contigo, mas rolou um nervosismo da primeira luta no UFC porque eu sei que era um sonho teu estar no UFC mas assim, depois da sua primeira luta, tu te sentes mais confiante pra essa segunda luta, como é que tá o teu sentimento em relação à confiança sim, na minha primeira luta eu fiquei muito nervosa, que era a minha estreia né, aí eu fiquei bastante nervosa, mas pra essa luta eu já tô em casa tô me sentindo assim muito bem, bem confiante tranquila eu com certeza agora tô muito melhor que bom, e assim, o que que tu achas que é o teu diferencial da tua próxima adversária? o que que tu achas assim que pode ser a tua, digamos assim, o teu, sua principal arma contra ela? eu acredito que é o meu Wesley o meu chão eu acho que isso vai assustar ela um pouco então eu trabalhei muito a minha trocação junto com o Wesley o jiu-jitsu então acredito que isso vai vai deixar ela muito muito cansada que eu tiver a oportunidade, vou colocar ela no chão pegar a costa dela, até mesmo finalizar que eu fiz isso em todos os meus campings no meu camp então eu tô preparada assim, falando um pouco sobre a tua sua chegada no UFC, né tu participaste do Contender Series fizeste uma luta muito dura com a com a Denise, né acabaste não conseguindo o contrato mas ficaste ali no radar do Dana White depois que conseguiste o título do Invicta, né e eu queria saber como é que foi estrear no UFC fazer a primeira luta finalmente realizar o teu sonho de estar no maior evento de MMA do mundo bom, assim foi um grande sonho uma vitória na minha vida que desde criança quando eu era do do jiu-jitsu eu fui no no evento de MMA eu falava com meus pais eu quero eu quero lutar e brevemente lutar no UFC agora eu tô no UFC isso pra mim é uma realização na minha vida eu fico muito feliz porque é o que eu amo fazer e é isso eu tô muito feliz muito realizada por ser lutadora do UFC bacana e pra gente finalizar eu sempre pergunto pros lutadores no cenário ideal deles como que a luta termina nocaute finalização primeiro round segundo round no teu cenário ideal como tu queres que essa luta termine eu quero finalizar mas se vier um nocaute entra uma mão um chute tudo pode acontecer né mas assim eu quero finalizar eu quero ir pras costas pegar as costas meter o mata-leão é isso que tá na minha cabeça e vai sair né se Deus quiser vai dá tudo certo já deu tudo certo é isso Raiane boa sorte muito obrigada pela tua disponibilidade que dê tudo certo né na tua próxima luta e que tu consigas esse mata-leão né e trazer a vitória pro Brasil pro Pará e enfim obrigada muito obrigada querida